Muito procurado no consultório médico hoje do cirurgião plástico ou do dermatologista, é um tratamento que é conhecido como fio de sustentação. O que é o fio de sustentação? São pequenas linhas que nós colocamos com anestesia local para melhorar o contorno facial ou do pescoço. Muito importante entender que este tratamento tem uma boa indicação para aqueles pacientes que apresentam um discreto ou médio grau de flacidez da face ou pescoço. Não é um tratamento para substituição da cirurgia plástica, mas pode ser sim muito bem aplicado para esses pacientes nesta condição, com um resultado bastante satisfatório e de uma forma não muito traumática, porque o paciente faz isso no consultório e vai embora para os seus afazeres normais com pouquíssimas restrições. Mas é bem importante que ele seja bem discutido para que você possa alcançar realmente o resultado que está procurando com uma expectativa real daquilo que ele pode te oferecer. Essa melhora, ela acontece porque o fio dá uma sustentação e ao mesmo tempo ele estimula o colágeno no trajeto onde ele é colocado. Procure se informar e realize esse procedimento, se for o seu caso, para que você melhore e consiga um rejuvenescimento da face ou do pescoço.